Ah, é verdade! Não se lembra? É verdade, é verdade. Sabe quem é? Esse simpático senhor me abordou lá em Fortaleza. É verdade. Estava quase indo mergulhar. Faz ideia de quem é? Faz uma selfie. Não faça a menor ideia. Então vamos tentar testar a sua intuição. Mateus, acha que é quem? É um político. É um político. É um político que está aí nas férias usando dinheiro público. É o nosso presidente da República. É o nosso presidente da República. Mateus, é o nosso presidente da República. Mas temos mais uma selfie. Neste dia, encontrou também uma pessoa. Sabe quem é? Também foi interessante. Meu passaporte. Está no cofre do hotel o passaporte. Mateus, sabe quem é? Também encontrou aqui esta senhora. Sabe quem é? Essa é uma grande celebridade das redes sociais. Grande celebridade das redes sociais. Sabe qual é a profissão dela? Ela é PT. Ela é PT. É a Joana Amaral Dias que também é política. Ela também é política. Tem um partido chamado Movimento Alternativa Socialista. Mas também... E este dia foi um dia muito ativo, porque tirou mais uma selfie. Não foi? Sabe quem é? Claro. Quem é? Ele é músico. Ele é músico. Músico, político, poeta e jogador de futebol. É o Gelson do Sporting. Muito bom, Mateus. Muito bom. E presidente da República. E acho que tirou mais uma fotografia só. Tirou mais uma selfie. Foi. Esse dia foi... Foi incrível. Foi incrível. Uma turma muito, muito... Fiquei queimado. Não tinha passado por ter... Sabe quem é? É muito querido. Muito querido. Sabe quem é? Ele falou com ele. Namorado do Neymar. Sabia? Pelo menos um eu acertei. Meu Deus, tão bom. É o Diogo Pissarra. É um cantor que tem estado bastante na berra ultimamente.